Ih, mano, Brasilzão é gigante, meu rapaz. Mais um dia eu ainda quero viajar pra todos os estados, mano. Vitória, o Espírito Santo conhece pro caralho também. Quer ver? Tá, o estoque de cascalho e o... O estoque do processado... O cascalho processado tá pronto. Só que eu vou precisar do estoque da pedra sem estar processado, né? Aí pode ser um estoque pequenininho aqui, mano. Não tem muito sentido eu fazer um estoque muito grande disso aqui, não. Aí, ó, perfeito. Isso aqui já dá conta do recado. Conhece Pintópolis? Não, mas conheço Rolândia, hein? Se eu não me engano, qual que era... Mano, qual que é a menor cidade do Brasil? Ô, deputado. E aí pra nós, mano. Qual que é a menor cidade do Brasil, mano? Esqueci o nome, véi. Pô, me fugiu o nome agora. Não, que pintinho, cara. Agora deu certo. Sem peixe, Minas Gerais. Cidade é top. Eu já ouvi essa cidade aí, mano. Mas nunca fui, não. Vem pra Gaspar ou Indaial. São duas províncias rebeldes de Blumenau. Cês moram em cidade que tem disputa territorial com outra? Ué, mano, que que é isso, véi? Isso existe, mano. Caralho. Os caras têm casus belli, mano. Pô, isso daí eu pensei que já tinha ficado lá pro século XV, pra trás, né? Quando as cidades nascem de outras. É, tipo assim, aqui na minha cidade, por exemplo, tem uma comunidade que ela reivindica independência, tá ligado? A autonomia, né? Isso tem. Mas disputa assim, não. Não, o Bernadio é da hora, mano. O Bernadio eu tenho vontade de conhecer, tá? O Bernadio é massa. Eu já passei aí, mas nunca tem muita coisa, não. Ó, tá pronto o nosso complexo de cascário também, hein, galerinha? É, o bagulho aqui tá insano. Tá prontinho. As nossas minas de cascário eu vou ter que construir o mais rápido possível. Na verdade, o ideal seria eu construir todo o complexo de cascário pra gente não precisar importar, né? Esse que seria o ideal mesmo. Só que aí eu vou precisar do ponto de ônibus e trazer pessoas. De onde a gente traria as pessoas desse vilarejo? Ah, tem aqui do lado, ó. Maravilha. Melhor ainda. Perfeito. Mas eu vou construir de todo jeito um ponto de ônibus aqui. Pão de Ons. A melhor cidade do Brasil, Minas Gerais, está há 56 anos sem homicídio. Serra da Saudade. Mano, Serra da Saudade aqui do lado. É isso mesmo. Serra da Saudade aqui do lado. Ele falou melhor cidade de Minas Gerais, mas melhor cidade de Minas Gerais eu não vi de fora. A menor? A melhor. Ah, não. Melhor. Melhor. Serra da Saudade é uma cidade de Zé bonitinha, cara. Você já foi? Não, mas já vi muita foto. É, pois é. É aqui do lado, mano. Essa zona aí é a zona de muitas cidades em pequeno, né? É, não. Aqui é só o vilarejo, mano. É o interiorzão de Minas. É o interior, mas está uma hora de BH, viu? Lojas de luxo para estrangeiros, gestão de resíduo de lixo, tráfico de arma, venda de sangue e plasma doada nos hospitais, armas de arma. Caralho. Que porra é essa? Não, eu li aí o que o deputado mandou. Essa coordenação comercial por ser fora dos livros, carta branca para arrecadar moeda estrangeira como quisesse. Loja de luxo para estrangeiro, gestão de resíduo de lixo, tráfico de arma, venda de sangue, plasma doado aos hospitais, obras de arte. Ué, creia dele. Isso aí não é mesmo oriental. Obrigado pelos oito meses. É, isso aí é o que a Coreia do Norte faz hoje em dia, né? Basicamente. Pô, nunca comprei sangue na Coreia do Norte, mas... Ah, mas você pode ter certeza que roda muito por aí, uns rins de cor norte-coreano. Nossa, isso aí é capaz, né, velho? Não, mano, eles têm que conseguir dólar de alguma maneira, eles não conseguem ir no meio convencional. O que que eles vão fazer? Alguma coisa eles fazem, duvidosa. Meu Deus, é fato, é fato. Aí que tu se engana. Eles imprimem o próprio dólar, é verdade, tem essa fita também, né? Eles conseguem clonar o dólar, eles imprimem o próprio dólar. Eles são super dólares, é isso mesmo, é verdade, é verdade. É o que é real. Fala circulação perfeita do dólar. Mano, será que eles conseguem injetar quanto de dólar aí por ano, mano? Quanto será que eles imprimem, velho? Não faço a menor ideia, mas que os caras... Parizinhos, na moral, isso vai. Não, isso vai pra caralho. Uhum. É, rapaz, o que que não acontece com a arma do diálogo, né? Conhece a arma do diálogo? É, o porrete. O porrete não. No caso da Coreia do Norte é outro. Qual que é a arma do diálogo da Coreia do Norte? Até antes de ter bomba nuclear, os Estados Unidos falavam Ah, a gente vai acabar com vocês, bando de filha da puta, se eu não acabar com a cara, eu vou ficar com a China, né? Aí depois não. Já que vocês têm bomba nuclear, vamos dialogar, vamos conversar, vamos resolver aqui. É, mano, a bomba nuclear. É, a bomba nuclear é a arma que mais traz paz. E, ó, viu o Oppenheimer, hein? Ó o spoiler do Oppenheimer aí. Oppenheimer. Ainda não vi essa... É bom o filtro? Não sei, ainda não vi, velho. É três horas de filme. Você viu o barbe, não viu? Ainda não. Só comi. Eu comi o combo da barbe. Bom bloco, não começa não, cara. Não come sua merda não. Se eu comi a barbe, aí fica meio estranho. Eu falo, você viu a barbe? Não, eu comi. Porra. Crave, crave. Ó, já são 11 horas da noite. Você, né, que tem outros parentes aí que moraram na sua casa. Eu sei quanto você teve, pegava aquela barbezinha e fingia... Não, 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 não. Atos bebididosos com ela. Nem começa, nem começa, não. Pelo amor de Deus. Eu sei. Não, não, nem termina essa sentença, hein, não. Nem precisa ter você no Wii. Pode ser com os seus outros bonecos. Ah, não. Eu tô registra. Ela e o Mac Steel. Ela e o Mac Steel. Eu tenho certeza. Ah, é, o Paulino. Você descobriu uma coisa, mano. Nossa República tem uma universidade médica. Porra, mais um. Porra, aí você me desanima. Mas, porra, que bom, que bom. Ah, você me desanima. Você quer me desanima. Não, bem. Não, mas ela é boa, né? Ela é boa pra... Pra melhorar a taxa de natalidade. Tá precisando? Pô, mano... Não exatamente. Mas um dia vai. É, um dia vai. Um dia vai. Me recubra mesmo. Tá bem tranquilo aqui. Tá. Eu não tenho TikTok, não. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vou comprar aqui agora a escavadeira. Ô, tá aí. É escavadeira ou escavadora? Eu sempre falei como escavadora, tá ligado? Não, escavadeira. Só que aí o jogo sempre fala como escavadora. Eu nunca entendi essa merda. É escavadora ou escavadeira? Será? Deixa eu jogar no Google aqui. Escavadora? Aqui, na verdade, no jogo é escava... É, tem escavador e escavadora. Ó. Ah, eu disse que os dois dá no mesmo. Ah, então. É, eu disse que é o mesmo. Pode falar draga também. Draga dá... Draga? Draga pra mim é... Aqueles barulhos que fica sugando a areia no fundo do rio. Então, pra mim também, né? Eu sou menor, acho que 48 anos de novo. Cuidado, cuidado. Beleza, Claudio. Muito obrigado. Ih, eu vou precisar de construir um depósito de veículos só pra arrumar isso aqui. Ah, bom. Arruma isso. Pô. Faz rapidinho. Na verdade, eu posso pegar esse garoto e mandar... Não, não posso. Deputado, essa história eu conhecia já. Como é que... Como é que... Posso ficar a moeda britânica. Tá aqui, ó. O que que você vai arrumar aí? Construir o complexo de processamento de... Cascalho. É o complexo. E o Mengão? O que que tá rolando com o Mengão de novo? Depois daquele 4x0 lá, meu amigo, só choro. Pelo amor de Deus. Hum. Lembra que tem água esboa também. Tô ligado, não. Uma coisa de cada vez, pô. Calma lá. Tô querendo... Mano, eu tô querendo pegar pre... Preda... E partir as predas... Em predas pequenininhas... Pra facilitar o transporte e a logística, entendeu? Pra onde a gente vai levar? Aí eu deixo pra sua cabeça. Ué, será que não tem convívio de pedra, não? Pô... Tem, mano. Mas será que compensa? Vale o risco? Não, acho que não. Eu não sei que fosse a perda diferenciada. Aí vale a pena. A filosofal... É onde? É onde? O Flamengo foi eliminado. Ele foi eliminado o quê? Da Libertadores, meu Deus do céu. Mas o Flamengo agora entrou na má fase. O cara tá... Mano, eles estavam em segundo, velho. No campeonato brasileiro. O que aconteceu, rapaz? Ó, agora tem vários tipos de postos de gasolina. Qual que é o mais barato? O grátis. É ele mesmo. Qual que é o mais barato? Não custa. É, vai ser ele mesmo. Ah, cara. Inclusive, eu vi o filme do... Vladimir Pudim. Mandou, eu não sei. Não vou ver esse vídeo, não. Mas tem um... Eu descobri, cara. Recentemente, um canal que provavelmente... Deve ter... É... Gente que te assiste, que assiste ele também. O canal, teoricamente, que é de história. Mas, ó... Eu vou falar... Não tem informação boa lá. Não tem informação boa lá. Não tem informação boa lá? Não, sério. É um péssimo canal, de verdade. Eles espalham muita fake news. É coisa... É, não... Não conhece. Ah, tá ligado? Ó, uma bosta. Chama... E não, porra. Chama Imperius AD. Ah, o Imperius AD. Pô, na verdade, eu até conheço esse canal, eu acho, hein. Cara, é muito ruim. A informação deles é de qualidade... Não tô ligado, mas eu acho que eu conheço. Ai, Murilo, obrigada pelo Prime. Tamo junto, mano. É nóis. Acho que eles fazem a animação, né, não? É, faz por meio daqueles cortebol, tá ligado? É, eu já vi, eu já vi. É uma bosta. É uma bosta. Não vejam, cara. Mas o que é ruim assim? Cara, porque... Ele normalmente não pega informação histórica. E quando pega... Ele pega enviesado, tá ligado? Pra caralho, assim. É claramente uma peça de propaganda. É muito ruim. Pode crer. Por exemplo, o vídeo dele... É... Descontextualizando a... A escravidão na África, tá ligado? Ele basicamente tá falando que a culpa é a escravidão dos próprios africanos. Ó, se o cara do Imperius AD tá vendo aqui esse vídeo dessa live, eu vou te falar. Eu não tenho nada contra você. Eu não sei, tá ligado? Eu não tô nem lembrado do seu canal, tá bom? É o cara aqui que tá falando. Surgiu o assunto aqui do nada. Então, é isso aí. Tô tirando o meu da reta aqui, porque vai saber, né? Depois o cara tava vindo, hein? O Brasil Paralelo também é horroroso. Como é que é? Brasil Paralelo. Paralelo. Ih, caralho. Brasil Paralelo. Não, o Brasil Paralelo, ele tem um lado, né? Ele, a ideia claramente, tem um lado. Então, esse cara, ele tira a maior parte das informações dele do Brasil Paralelo. Ah, então pronto. Acabou. Se você, se você consome conteúdo Brasil Paralelo, é pra consumir. É, é viesado? É, cê sabe? Sabe. Pronto. Pronto, acabou. O canal de história é bom? Cara, eu não sei se ele ainda produz vídeo ainda, Paulo. Mas ele faz um podcast maravilhoso, que é o leitor do Briga História. Muito, muito, muito bom. Onde o Polidoro me apica. Tá achando que eu formei a história pra sacanear, Zé? Do Iker, ele é ele mesmo. O Meio que precisou deles é sensacional. Mano, eu tenho que começar a construir a infraestrutura de energia, véi. Pelo menos a subestação. Até o Flanella veio aqui reclamar no Rio do Flamengo. Pô, até o Flanella veio aqui. Vou falar nela, qual que é o teu time aí? Que time é teu, só pra saber. Mas você não tá ligado, não? É galão, fi. Galão da massa. O lugar é maneiro, o lugar é maneiro. É, só a dívida dele que não é, né? Cê falou isso exatamente na hora que ele falou que ele é dono do clube atlético. Porra aí, porra aí, cê tá falando que cê é o clube atlético. Cê é caloteiro, né? É. Não, ainda não. Logo mais. Eu sou do calote. Inclusive, cara, tinha aquela... Aquela chamada na xinxa que a gente... Não, não. Olha o que que o Flanella acabou de falar no chat. Quem paga a dívida é otário. Que bom, né? Cê é o dono do Itaú. Eu nunca vou pagar minha dívida com o Itaú. É isso daí, né? Que bom. Muito obrigado, hein? Nossa senhora. Tente. Olha, ele tá me desafiando. Ó, o Daniel falou... Banquinho safado. Tem hoje no Segunda Guerra Mundial. Tu gosta? Cara, eu gostava mais antes. Antes de ele fazer o Hoje no Mundo Militar. Ah, é... É bem razoável. É, o Hoje no Mundo Militar. Eu já vi esse canal. Pois é, velho. Tem os problemas dele. Mas o Hoje na Segunda Guerra Mundial... Porra, era muito bom. Era muito bom. Até o... Mas por que que tem os problemas do... Do Hoje no Mundo Militar também? Vamo lá, eu tô puxando a fofoca, hein, galera? Eu tô puxando a fofoca, galera. Eu não puxando a fofoca. Porque era um canal de opinião sem ser declarado, tá ligado? Cê fala por causa da cobertura da Guerra da Ucrânia? Não, eu nem vi. Eu parei de ver muito antes. É, porque eu tô ligado que ele já teve crítica por causa disso, Fran. Isso eu já vi. Ah, sim, realmente. Mas eu não sei. Eu parei de ver tem bastante tempo. Mas hoje na Segunda Guerra Mundial é muito bom. É muito bom mesmo. A pesquisa que ele faz é bastante razoável. É, eu acho o conteúdo dele bem... Bem, tipo assim, informativo. Obviamente que, né... De onde você tira informação... Vai dizer muito sobre como as pessoas vão interpretar. O que eu não gosto muito nele é a voz dele. Eu não gosto. Onde? Onde? No mundo militar. Ele fala, parecendo que tá lendo, pra uma criança de três anos. É, não. Ele é assim. Que castanhário, porra. Que castanhário, meu peru. Agora... O poder quer ser morto na net. É, não. É porque ele nem tá na net, né? Ele não tem que se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar é eu. Ô poder, o cara vai ter... Meu, gente, mas agora é sério, se vocês gostam desse tipo de tema, eu vou indicar um canal muito bom, que vira e mexe, fala de história, mas fala principalmente de mapa, do canal do Flanella, canal do Flanella, canal do Flanella, aí, comunista, maior comunista nesse chat, porra, mano, aí, que safado, petralha, mano, petralha, Seu Desverbal é muito bom, mas Seu Desverbal é mais geopolítica do que história, né? Do que que cê é? Do que que cê fala? Qual canal? Seu Desverbal, é um podcast, na real, né? Ah, podcast, eu acho que eu não tô ligado, não. Porra, bom pra caralho, mas ele é específico de política internacional, geopolítica e tal. Lógico. Mano, eu tô levando energia pro povo, aliás, eu tô levando ou não, né? Eu tô fazendo um plano pra levar, mas é obra pública, né? E só Deus sabe quando é que sai. Cara, o que vale é a intenção. Cê tem a intenção de levar? Então, pô, já tá valendo. Não, as intenções são as melhores. Então pronto. As intenções são as melhores. Na rede X, falando mal do que eles chamam de imprensa burguesa, eu não consigo inventar isso. É porque o Castoriar nem é não, tá ligado? Não, não. Olha lá, a pior que a pior parte que eu sei é por causa do flanelho. Então se eu tiver errado, a culpa é dele. Nossa, meu amigo. Você tá fudindo. Meu amigo... O cara tá baseando o conhecimento de oposição dele no map porn, mano. Tem muita coisa interessante lá, tá? Não vou mentir não, mano. Não, não, não. Mas porra, é porque tipo assim, vamos lá. Mapas, geralmente, tudo pode ser enviasado. Mas geralmente mapas não conseguem ser tão enviasados assim. Porque são apenas números e dados, né? De certa coisa que eles querem mostrar. Exato. Depende de como você vai mostrar as informações e tudo mais. Isso aí, isso aí. Mas geralmente é um negócio muito cru para ser enviasado, entendeu? Puxando o saco do patrão, não. Um ótimo podcast sobre história é o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Dos mesmos criadores do xadrez verbal. Oh, pode crer, Eduardo. Obrigado pelos 4 e 20, mano. Eu nem pego de lá a mais. Pego direto dos caras que fazem com a fonte. Que isso, o cara é importante, mano. O cara conversa com os criadores do map porn, mano. É tipo você conversar com um ator pornô, tá ligado? Você tá conversando com um cara que faz o barulho. Você não tá indo lá no Xvideos. Você tá conversando com o cara. É, mano. Hoje é internacional pra sacanear o Flanella, porra. Primeira mão. Quantas bicicletas per capita existem no Brasil. Porra, bicicleta per capita fica. Inclusive, no Brasil tem muito pouca bicicleta per capita. Cara, e agora, mano? Ó, fiz o complexo de processamento de granito. Deixa eu ver se a galera consegue chegar. Pior que já tem até trabalhador. Nice. Tu fez o carregamento? O carregamento de caminhão? Puta polida. Não, rapidão. Dois pedras tu faz isso daí. Ó, mas será que eles não conseguem carregar bem? Mano, esse estoque de agregado, ele me parece ser um carregador também, mano. Não, mas ele não é não. Ele é só pra descarga. O foda do carregador... É porque, tipo, sem ele, meio que a ideia é que os caras tão pegando o cascalho na pá É, na pá, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas aqui, mano, tem uma puta da torre aqui, velho. Acho que essa torre é pra despejar, tá ligado? Essa torre não é a de colocar. Tanto é que não tá saindo bagulho nenhum dela. Não, ainda bem, né? Carregamento ali, carrega, pô. Vamos, descarregamento... Ô, cara, isso tá escrito embaixo. Descarregar e o outro carregar. É aqui, ó. Tá aqui, ó. Carregar, eu tô procurando o descarregamento. Ah, tá muito bom. De arte aí. Eu só neguei. Eu só neguei. Curtiu a musiquinha, pô? Aquela música era boa, hein, mano. E aí, você só negou? Eu lembrei de você na mesma hora. Não, eu lembrei de você na mesma hora. Ué, não, não. Eu não posso te negar. Mas foi você que me mandou. Eu nem recebo o suficiente pra poder pagar imposto de renda, velho. Ah, eu tô chorando, mas eu tô rindo, velho. Porra, mano. Você queria, então, pagar imposto? Pô, se fosse o que significasse pra eu poder ter um salário melhor... Aí, ó, galera, vocês tão vendo, né? O empreendedor gosta de pagar imposto. Ó, eu gosto é de ter dinheiro, entendeu? É diferente. Ah, mas se você tá pagando imposto, você não tem dinheiro. Mas pra você pagar imposto, você precisa de ter dinheiro. E aí? Porra, aí é um paradoxo do imposto, né? Pagar imposto é nossa obrigação. Paradoxo do imposto? É fácil. Você não quer pagar IPVA, imposto de carro? Não tem carro. Não quer pagar IPTU? Não tem casa. Você não quer pagar imposto de renda? Não tem renda. Não tem renda. Aí você vai viver como um ancapituritano. Ô, deputado, você tá falando que é a obrigação bíblica, que tá na Bíblia? Mas você citou aí e só essa citação já tá mostrando que você tá errado, cara. Porque é Romanos 13. Eu não sou nem romano e nem votei no Lula no primeiro turno. Entendeu? Não tem que pagar imposto porque o outro acabou. Poder. É só quem votou no Lula que paga imposto? É, no primeiro turno e, mas tem que ser romano também, tá ligado? Ah, só? É, porque tá em Romanos 13, entendeu? Tá em Romanos 13. Mas tem que ser católico aí também, não? Pô, aí eu não sei, né, velho? Porque assim, o Brasil por muito tempo foi o estado católico e tinha que cumprir mesmo assim que se foda, entendeu? Aí ó, Jesus disse, daí a César é o que é de César, daí a Deus é o que é de Deus. Não conheço nenhum César, foda-se. Qual é o nome desse bagulho chamado The Lime? Que isso, cara? Mas o estado brasileiro não é laico? É laicagado, só se for, né? Laicagado. Tá, ó, pelo que eu vi aqui, agora tá pronto. Nosso processamento, finalmente. Muito bom. Muito bom, Eno. Processar horrores. Processar horrores. Já botou os caminhãozinho pra fazer o serviço? Bem, em tese eles deveriam estar fazendo, inclusive. Deixa eu ver se eles tão aqui. Ué, cadê esses porra? Cadê os caminhão? Cadê os caminhão? Ah, tá ali, ó. Tem um ali. Onde? Do carregamento de... Descarregamento de... De... Preda. Não, tem não. Tem não, Fih? Não. Tá viajando. Cadê essas porra? Ah, Fih, tem que lembrar da resistência de energia também. Acho que o pior canal de história do YT é o do Gaiufato. Não, mas esse aqui tá errado. Ah, tá. É porque eu não dei start, mano. É difícil. Aí é complicado. Aí fica um pouquinho difícil. Tá, mas sem energia o processamento de cascada vai funcionar? Não. Eeeeeee. Que beleza. Coisa boa. Sim. Muito. Tá, então é o seguinte, eu vou ter que levantar... Mano, olha pra você ver como é que o realista não ia funcionar, mano. Nem ideia de ir, hein? Não mesmo, não mesmo. Nossa, não ia nunca funcionar, velho. Cara, eu não ia ter energia nem pra ativar os descarregadores de agregado que eu ia importar no porto, mano. É, ia ter que descarregar na base da... Da pasada. Nossa, imagina se eu fosse a mãozinha de carvão na... Nossa senhora. Não, não ia dar nunca certo, mano. Ai, Luiz, obrigado pros três, tá? Valeu pela dica, inclusive. Como é que é a mensagem? Olha o Pequete Santana. Novo não eleito? Quem que é novo não eleito? Veremos agora. Flamingo. Eliminado. A cara do Gabigol parece que ele tá levando a pica. Jesus Cristo. Você viu a mensagem do Pequete Santana ali, ó? Importante. Eu, como famenguista fanático, acredito no trabalho no Mister. O fraco Libertadores não é parâmetro. Precisamos pensar além. Temos carioca e brasileiro. Agora ele é o cara certo. Precisamos dar tempo ao homem. Sem contratações, ele está fazendo milagre com esse elenco. Tem que afogar as magas de alguma forma. É, é algum que é isso, né? Boa forma. Pô, Elidoro, se você e o Kratos pudessem voltar no tempo e ver o momento histórico, qual seria? Eu veria a Batalha das Termópolis e o cenário do John Kennedy. Cara, se eu pudesse voltar na história, que momento que eu veria? Porra, eu veria, sei lá, o lançamento do Apollo 13, tá ligado? Eu acho que ia ser o cara do... Né? Pica, né? Ou do Sputnik, tá ligado? Porra, imagina como é que ele deve ter ficado no mundo na época. Mas a da Apollo 13 é muito mais emocionante. Ah, eu acho que os dois, velho. Porque... Ah, velho, tem gente, mano. Tem gente lá dentro. Ou pode ser o do Gagarin também, tá ligado? Também foi outra pica, porque ninguém sabia o que ia acontecer do maluco, né? Aí, mano, você já teria que ter informações privilegiadas. É... Você já teria que estar num lugar que você não poderia estar. É, mas assim, eu não gostaria de voltar muito pro passado, não, por um motivo muito específico. Doença. Tá ligado? Imagina... Não é que eu pegava uma pica lá que não tem cura hoje em dia e não existe mais. Mas não, não. Se você tivesse pegado uma pica lá, aí complica, né? Ué, complica depende pra quem. Porra. Caralho, porra. Se eu fosse na Grécia, se eu fosse pegar uma pica, não teria, porra, qualquer H. É verdade. Na Grécia, não tem como. É. Uma porra, eu no... sei lá. Você viu o vídeo do Ciência Todo Dia? Pô, eu já vi alguns vídeos dele, mas qual? Mas sei lá, velho, imagina só, tu vai pro passado, pega uma pica da doença lá, tá ligado? O bagulho já nem existe mais hoje em dia. E morreu. Então assim, nem. Ah, ó, tão perguntando se vai ter o World of Tanks hoje, hein? Vai. Eu acho que eu vou agora. A única coisa que eu queria fazer, eu acabei de fazer. Que era construir a... Na verdade, ó, eu vou ter que usar dinheiro pra fazer... Nossa, isso aqui vai ser muito caro, mas não tem jeito, mano. Eu vou precisar. Vai ser um dinheirinho desgraçado. Ah, mas você tem 10 milão aí pra atornar, velho. Dá pra... dá pra dali. Ah, quer saber, mano? Não é eu que tô pagando mesmo? Foda-se. Ali, ó, o Crisar falou, eu amaria a pica dos antigos. De dois, principalmente, Frederico o Grande, né, que tem um nome muito bom. Fala o nome rápido. Frederico o Grande, Kratos. Fala aí, rapidinho. Não, calma aí, calma aí, deixa eu pensar aqui. Não, não, não vai ter pegadinha pra você, vai ter pegadinha pra live. Frederico o Grande? É, Frederico o Grande. Frederico o Grande, nossa. Sim. Complicado, né? Então, ele... É, ele namorava o Voltaire. Ele namorava ninguém mais, ninguém menos que o Voltaire. Os dois iam filosofar na cama dele, talvez. Saí do armário ao vivo, quem é o Frederico o Grande? E o Alexandre o Grande? Ah, mas ele não dá pra falar que ele é com o Grande, né? Mas ele tinha o namorado dele lá, né? Eu esqueci o nome do namorado dele. Ah, o grego? O grego tinha mulher, homem... Ah, não, o grego é qualquer coisa tá valendo. É, velho. É bola dentro, bola dentro. Deu uma hora é vapo. Deu uma hora é vapo. Buraco, quem... Quem ignora é prefeitura. Quem ignora é prefeitura. É. Não, o grego é desnive. É fácil isso, meu irmão. É fácil. Quem ignora o buraco é prefeito. Mulher, não vai nessa. Os caras passavam a pique em todo mundo, cara. Impressionante. O grego é louco. É. Se nós tivésse sífilis naquela época, o mundo tava fudido, já. Na igreja ninguém era perdoado, não. Né, fi? Aí o pudim tá doido querendo que você dá uma olhada na bandeira dele. Eu achei meio suspeito. O que é isso aqui? Tem alguém? Mixed Waste. Ah, é o lixo que ele produz. Exato. Então você tem que botar, cara, quando for começar a produzir esses bagulhos, os coisinhas de lixo na frente. Pro lixo cair pro armazém de lixo, tá ligado? Ele não ficar entupindo suas fábricas. Esse negocinho aqui, os containers de lixo, né? Isso mesmo. Pra indústria, você usa o container grande. Grande. E a casa, o pequeno. Isso aí. Aí tem tanto que é só de coisa de caminhada e os que dá pra entrar... Mano, 156 toneladas de lixo. Bastante lixo. Puta que pariu, tá doido, mano? Que que é isso, hein? Enche. Enche rapidinho. Pô, mas cara, esse povo produz lixo, hein? No segundo ano do meu ensino de história, o professor me botou pra simplesmente dar uma aula sobre iluminismo. Porque eu me atrasei. Sabe qual eu tive? Eu tive dor de barriga e demorei pra chegar. Pô, o cara te botou pra dar uma aula porque você teve uma caganeira. Vai pica demais, eu vou começar a usar isso. Eu armaria passar uns tempos na graça antiga e roubo... Galera, vamos lá. Deixa eu só atualizar o povo aqui do que que eu fiz, ó. Comprei um navio pra importar o carvão que a gente vai usar pra dar o start aqui. Na verdade, pra... Olha pra você ver o quão bizarro ia ser o modo realista, véi. Nossa, tá fudido. Quando esse carvão chegar e a gente for descarregar, eu vou importar um pouquinho de carvão aqui dentro pra ligar o bagulho, pra produzir energia e aí funcionar os bagulhos pra descarregar o carvão. Porque senão não funciona, né? Não vai descarregar nunca. A gente precisa de energia no porto, né? E no caso, eu teria que dar um jeito de descarregar isso na pasada. Tem como descarregar navio na pasada? Não tem não, hein? Eu acho que não, véi. Eu acho que não tem. É, aí fudeu. Já era game over. Fudeu mesmo. Já começa aí. Eu não conseguiria nem fazer isso. Tá ligado? Aqui eu consigo. Olha os caras fãs que estão de mimimi. Olha, 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 olha. Que mimimi, mano? Porra. Ah, maluco, eu sou o estado, eu posso tudo. A não ser o que não pode. E é descarregar o navio na pasada. Cara, eu gosto de ver esses jogos, assim, puxando um pouco de roleplay, cara. Imagina só essa cena, tá ligado? Chega um caminhão, um navio gigantesco, tá ligado? Lotado de carvão. Aí tá o nosso trabalhador na frente, assim, e aí o cara falou, bom, agora a gente tem que descarregar, né? Aí você, pô, show. Cadê as máquinas? Não tem energia? Aí os caras já olham pra você, assim... A saúde dos cidadãos estão muito baixa. O que que eu falo pra eles? O que que eu falo pra eles? Foda-se, cara. Fala, olha como assim que tá baixa. Tem até uma universidade ali de medicina, tá ligado? Faz o L. A universidade de medicina tá ali e o hospital tá lá. É só ir. Ficou doente porque ele quis, mano. Ficou doente porque ele não... É, porque ele quis, mano. Pô, como que carrega esse barco dele? Ele carrega 1120 toneladas, mano. Ah, não, não, não. Charutinho, inclusive, tu quer deixar teu jogo andando rápido? Ser o quê? Você quer deixar teu jogo andando rápido? Como? Presta atenção. Tá ali no... Dois vezes, né? Uhum. Você tá ligado no numpad? O... Não a tecla numpad, a... Os números no numpad? Sei. Então tu vai segurar Ctrl e 1. Uhum! Eles botaram isso no jogo? Ou então Ctrl e 2. Só que Ctrl e 2 é muito mais rápido. Eles botaram... Cara, isso é muito útil. Pois é. Eles botaram, mas eles ainda não implementaram 100% porque tá dando algumas falhas no... Na simulação dos... Das pessoas, tá ligado? Dos habitantes. Mas aí eles estão consertando já e já botaram pro pessoal testar. Aí, ó. Dá-lhe. Caralho! Brabo. Chegou, descarregou, porra nenhuma. Você tá ligado que dá pra comprar pelo... Pela tua indústria. Não, ele não vai descarregar porque não tem energia. Calma. Então, velho. Compra direto pela indústria aí. É, que eu vou fazer, pô. Mas tem que ter gente, né? Pra trabalhar. Nossa, verdade. Eu vou ter que trazer o maluco. Tem que ter água também. Vamos pra live! Central de saneamento básico. Ó, o que nós temos aqui já feito, ó. Zona de armazenamento, material de construção. Já temos pronto. Indústria de construção civil. Temos também. Bombeiro. Acabei de fazer. Construção do completo de energia e carvão. Acabei de fazer. De aquecimento? Tá feito também. Tá, do plano... Do primeiro plano, faltou... Comprei o saneamento básico, né? Água, esgoto. E tratamento de lixo. Não, mas é isso aí, mano. O Work as a Resource é exatamente isso daqui, cara. É, exatamente. Você fica cinco horas pra fazer o básico e quando você pensa que fez o básico, você não fez o mais básico do que o básico. É, sabe o Kizar? O Kizar tava jogando, né? O Kizar... Pô, esqueci o nome dele todo. Ah, o Kizar Zames. Isso, Zames. Ele tava jogando. Aí ele me mandando assim, não, que minha cidade é a cidade dele. Pô, ficou bonitona e tal. Aí eu falei, pô, mas essa indústria não tá muito próxima da tua cidade, não? Ele, não. Tá não, pô. Aqui não tem essa frescura, não. Daqui a pouco ele manda mensagem no outro dia. É, eu tive que iniciar de novo porque todo mundo morreu. É, mano. É isso aí, filho. É isso aí, filho. É isso aí o jogo. Cara, ó. A gente vai continuar esse save. Mano, dá vontade de continuar amanhã, velho.